Nesse vídeo eu encolhi pra escapar de uma prisão super segura que meu amigo me prendeu Não imaginava que eu conseguiria escapar ficando pequenininha e prepararia a melhor vingança de todas Então deixe seu like, se inscreva no canal e assiste esse vídeo até o final pra ver tudo o que aconteceu Chega de palhaçada, pode ir dropando aí teus itens que tu sabe muito bem o que você fez Ah não, não começa, ai de novo, que que isso é voltar na prisão, na torre Vou ter que prender, é a lei, você sabe muito bem o que que você fez, Tibinho Ah não, não começa, ah não, não, tá bom, tá bom, eu vou dropar, vou dropar Dropa aí, isso aí, pode dropar tudo, hein Tudo, tem que ser tudo Tudinho, 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 tudinho Tá bom, tá bom, dropei tudo, ó, não tenho nada, 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 deixa eu ver aqui, deixa eu ver Hum, tá bom, tá livre Livre? Ah, então tá bom, vou embora Não, bota aqui agora, eu vou ter que chamar reforços, entra aí, ó, aqui O que, você vai prendendo aqui, aqui? É, isso aí, ó, pode ficar aí, ó Bom, você vai ficar preso aí pra pensar nos seus atos, o que você fez, viu O que? Vai ficar preso aí, ó Duas portas? Mas pra que duas portas? É segurança máxima aqui Segurança máxima? Como assim segurança máxima? Ah, mas não precisa também de uma obsidian na frente de duas portas Pera, isso aqui é... Ah, não, ah, não Ah, não, fadiga de mineração, não É isso aí, ó Agora você não vai conseguir fazer nenhuma gracinha comigo, hein O quê? Mas é fadiga infinita E é isso mesmo Agora, eu vou ficar aqui nessa torre aqui e eu tô de olho Não vai fazer nada O quê? Você vai ficar na torre? Ah, não É, te vigiando ainda É, não preciso nem vigiar, né, porque daí você não sai É impossível você sair daí, né Ai, caramba, meu Deus do céu Ele tá ali na torre mesmo e tá subindo Ai, agora Tá, deixa eu ver o que que tem nesse baú Ah, beleza Tem uma pedra E um stick Dá pra fazer uma alavanca É, ó Ah, mas espera Calma, se eu botar uma alavanca Sendo que tem duas portas Não vai dar muito certo Eu não consigo quebrar nenhum bloco, né Deixa eu ver Ah, tem a opção de fazer a alavanca Deixa eu dar uma olhada Alavanca Não, o que que é isso? Na diagonal aqui Assim é a alavanca Ou assim O quê? O quê? Pera, que ferramenta é essa? Ai, meu Deus O que que eu faço? Calma Deixa eu ver aqui Tem esse troço que é a alavanca Tem esse negócio esquisito aqui Antipolarizado Nunca vi isso Essência, tizel, não sei o quê E tem isso aqui Não, tem isso aqui Store e tizel Será que é isso? Store e tizel Porque eu acho que esse store e tizel É pra quebrar bloco pequenininho Ai, será que eu consigo quebrar bloco pequenininho? Mesmo estando com fadiga Calma, eu só tenho uma chance Oxi Pera aí Tem um baú aqui O que que é isso? Calma, eu fiquei pequena Tá Ah, então é perfeita É a combinação perfeita É só fazer essa ferramenta Não é possível Calma, faça essa ferramenta Aí aqui Beleza Ai, nossa Tomara que tenha sido a coisa certa Eu consigo quebrar Deixa eu ver Eu consigo quebrar aqui É, eu consigo Aí daria pra fazer um buraco Mais grande Não dá pra eu passar grande É Aí que tá Eu não consigo passar tanto grande Porém, eu consigo passar tanto pequena E agora eu também tenho esses bloquinhos Esses bloquinhos podem me ajudar Tá Então calma aí Será que se eu ficar pequena Deixa eu ver Eu fico pequena aqui Aí eu consigo passar por aqui Tá Deixa eu ver se eu consigo Eu consigo entrar nesse buraco Beleza Tá, eu consigo Ai meu Deus Caramba, tô me dando Tá, beleza Então É o plano perfeito Deixa eu dar uma olhada Onde que ele tá Ah Ele tá vindo Ele tá vindo Tá tudo bem aí Ah Tá Tá tudo certo Beleza Não consigo ver Oi Tô aqui Ah, tá tudo bem aí Tá um sanduichinho Tá com fome Ah, eu queria Viu um pãozinho Tá, então eu vou pegar um sanduichinho Pra você Não, não Quer dizer, não precisa Não tô mais com fome Não Passou a fome É, passou Você vai lá pegar ainda Eu achei que você estivesse aí Ah Aqui eu fiquei com um pouquinho de pena Que eu não te dei nada pra comer, né Mas Não vai tentar nada aí não, né Tô meio quietinho aí Não, não Tá de boa Não, não precisa do pão não Pode ir lá Aí Pode ficar tranquilo, viu Eu já aceitei A minha vida triste aqui Miserável E só dá uma olhada mesmo É, só vim dar uma olhada mesmo Então fica aí, viu Ah, tá bom Tá, tá Tchau Beleza, galera Tá Ah Vamos lá Deixa eu coisar aqui Vou tentar sair aqui pela parte de trás Ó Pronto Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Tá O problema é que eu ainda tô com o efeito de Meu Deus Não vai chegar nunca, né Deixa eu ver Olha eu cavando Que engraçado Uma engraçada Tá Ai, caí aqui, tá Não posso cair na água com esse troço Vou dar Nossa Vou demorar 10 anos pra chegar do outro lado Ah, beleza Ó Agora eu tenho esse bloquinho aqui Dá pra construir esse bloquinho, ó Deixa eu ver Ai, dá Mano, o que que eu fiz? O bloco Mano, é muito doido Será que ele tá ali em cima da torre? Deixa eu ver Ai, ai, ai Eu não posso me afogar Eu tenho que sair daqui, cara Beleza Saí Nossa, eu botei um bloquinho Sumiu a água toda, cara Que doideira Não, vou quebrar Vou quebrar esse bloquinho daqui Deixa eu ver Quebrei Ai, voltou Eu, hein Mó estranho Ai, pior que agora eu tô ficando com fome mesmo Tá Ai, meu Deus Ele tá ali Eu preciso me esconder Eu preciso me esconder Atrás do matinho Tá Tô atrás do matinho Vou passar pra outro mato Deixa eu dar uma olhada Ali, ó Deu pro lado Vai, 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 vai Será que ele consegue me ver? Eu acho que de lá de cima Não dá pra me ver Porque eu tô muito pequenininha De lá de cima Não deve dar pra me ver Passando aqui nos matinhos Vamos lá Vou tentar entrar ali Pela porta Ai, nossa Mas aí como é que eu vou entrar pela porta? Mas aí se eu entrar pela porta? Ai, assim Nossa Ele precisa Ele precisa dar uma aliviada, né? Vamos ver Hum, ele virou pro outro lado Beleza Será que eu consegui agora? Vamos ver Tô passando aqui pelas patas Olha, ele virou pro outro lado Vou sair correndo aqui E vou Ah, vou entrar pela porta mesmo Vamos aí Aí, boa Pequeno Beleza Ah, tem baú aqui Tem baú aqui Tá, tô pequena aqui Será que eu consigo abrir o baú Tando pequena? Que barulho é esse? Ai meu Deus Ai meu Deus Tem alguém embaixo? É o Jorge que tá aí? Segurança? Ué Eu escutei a porta abrindo Eita O baú tá abrindo sozinho Que isso? Ai meu Deus Oi Será que tem alguém aqui? Será que tem um fantasma aqui? Eita Tá, mestre Eita Acho que alguém roubou o meu lanchinho, hein? Alguém pegou o meu pão que tava aqui Ai meu Deus do céu, mano Acho que eu vou precisar ligar pra alguém isso aqui, meu Tá abrindo sozinho esse baú aqui Não tá normal, não Vou ter que ligar pra minha mãe Pra segurança aqui Esse baú aqui não tá normal, não Ai Tô subindo Ai meu Deus Ai meu Deus O que será que tá acontecendo, hein? Hum Ah, galera Oh, bebê Caraca Perfeito, perfeito, perfeito Tá Ah não Dessa vez eu não vou sair pela porta, né? Porque acho que ele ouviu Aqui, ó Ah, eu devia ter feito isso desde o começo, galera Era só eu ter feito isso Aí, ó Tá Agora, calma Me livrei Daquele Eu preciso achar uma vaca Preciso achar uma vaca, cara Ele deve tá lá em cima ainda Tá, ele tá lá em cima Eu preciso achar uma vaca O mais rápido possível Caramba Eu vou ficar grande rapidinho Calma aí Ali Ali tem uma vaca Ali também tem Ali atrás da prisão? Não Vou ali, naquela Vou naquela vaca ali Não Ele não pode olhar Ele não pode olhar Caramba Tá Você correu Tô nem aí Não olhou, não olhou Não olhou Rápido, rápido, rápido Pega aqui, pega aqui Vaca Boa Ai, deixa eu me esconder Deixa eu me esconder aqui, galera Ai, deixa eu ficar pequena Vai Deixa eu pegar o leite da vaca aqui E vou me esconder aqui Atrás da árvore Boa Tá Primeiro Deixa eu comer Organização Total Deixa eu comer Agora Ele me deu TNT, mano TNT Não me deu não, né Mas tinha lá TNT Então Deixa eu tomar o leite Ah, não tomei o leite Toma o leite Pra acabar com esse efeito Nossa Que alívio Que alívio Fica sem esse efeito, cara Ih, começou a chover É a hora perfeita Eu vou simplesmente chegar lá Eu vou correndo mesmo Correndo Ai, meu Deus Ele pode vir Rápido, rápido, rápido Aqui Vou tacar TNT Vou tacar TNT aqui Aqui, ó Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai E aí, ô Beringerson Tudo bem? Quem falou isso aí? Legal a sua Prisão, hein Da hora Essa prisão Sua, hein Que que é isso? Não, melhor Que eu só tô Oi, tô aqui embaixo Quem escapou? Tá aqui Do outro lado Cadê? Ela escapou Eu tenho que ligar pra polícia Eu preciso de reforços Que polícia? Olha, o que eu faço Com essa prisão também Não Faz sinal Não, menina Não, 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 não Corre É, é Vou encher de TNT também Ah Não, eu só tô Como é que você conseguiu escapar? Ah, boa, galera Eu só preciso É 100% segura Deixa o like Escreve aí É isso Valeu Falta aqui Tchau Falta Mano, esse bagulho aqui é muito legal Sério Olha isso Eu consigo ficar pequenininha E com essa ferramenta Muito legal Eu consigo entrar nos blocos Olha só Eu consigo quebrar os blocos assim, ó E entrar Sem nenhum problema Cara, dá pra fazer muita coisa com isso Dá pra fazer muita coisa Porque, ó Aí eu fico grande de novo E ficou o meu buraquinho ali que eu fiz Se eu quiser até fazer uma casa Dentro de um bloco de terra Eu consigo fazer Muito top Mano Eu preciso mostrar isso aqui Preciso mostrar isso aqui pra alguém Porque Sério Muito legal Muito legal Muito legal Deixa eu ver Se tem alguém no servidor Ah, o berinjete tá no servidor Será que a casa dele tá aqui por perto? Meu Ai Nossa, às vezes dá uma bugadinha Mas funciona Funciona Bom, vamos ver Ah Pera Tem uma casa roxa ali Ah, certeza que é do berinjete Uma casa roxa Daquele jeito ali Nossa, que casa da hora Parece uma mansão Caraca Uma mansão Nossa, mas ele já fez uma mansão ainda de concreto Com aquele bloco lá do nether Aquele bloco ali É o bloco do nether, né? É Muito louco Deixa eu lá falar com ele Vou mostrar pra ele esse negócio Eu tenho certeza que ele vai achar muito top, velho Não, não tem como não achar esse bagulho muito top Olha isso É muito legal Eu consegui até embaixo d'água Então eu ia ficar pequenininho embaixo d'água É muito top Tá Deixa eu lá falar com ele E... Deixa eu ver O de casa E aí? Quem é? Tibim? E aí, beleza, berinjete? É, beleza Quanto tempo? Como é que você tá? Tá de boa? Ah, tô bem Caramba Vai convidar a pintar pra essa tua casa aqui, não? Olha, eu entrei aqui Eu acabei de construir ela Ela tá novinha, gostou? Pé, sua casa nova? Você fez uma mansão? É É, a ideia é ficar que nem uma mansão, né? Ainda tá um pouquinho pequenininha, né? Mas eu ainda vou fazer uma reformada nela Eu construí ela Todinha Ah, construiu agora? Você já tá mexendo ainda? Né? Não Tá Tô colocando aqui umas janelas, né? Ah, e os baúes aqui? Ah, é Ó, berinjete, tá cheio de diamante, hein? Não, não Isso daí, ó Cuidado com esse diamante, hein? Eu ralei muito pra pegar ele Tá bom, tá bom Tá bom Não, é que eu vim aqui te mostrar um negócio Que eu descobri Não, eu também queria mostrar minha casa pra você O quê? Mostrar a tua casa? Mas você já mostrou Não, mas eu tô mostrando, pô Aqui, ó Não, isso daqui é só o começo dela Ah, e o que que tem mais? Ah, eu tenho vários projetos aqui Que eu vou fazer aqui um elevador Vou fazer aqui um segundo andar Segundo andar? Aqui eu também vou colocar um triperama aqui com videogame Que também vou fazer uns barulhos aqui Triperama? E do lado de fora? Vai ficar assim mesmo? Ah, aqui eu vou fazer uma plantação de flores E aqui também vou plantar aqui um pouquinho de cenoura também, né? Ah E é isso, ó Vai fazer aqui não ficar uma casa legal por enquanto, hein? É Eu preciso ficar sozinho, mano Eu sou muito construtor Sozinho? Sozinho Sozinho Eu sou muito construtor aqui, ó Daí com a ajuda do meu papagaio aí, ó Ah Viu? Entendi É, seu papagaio Ah, tá Não, então Mas eu vou te mostrar um negócio muito top Muito legal Peraí, peraí Eu já te mostrei esses baús aqui enfileirados aqui também, ó É, você mostrou Tem aqui diamante Tem TNT Caramba, tem TNT Mas vocês tem TNT Caramba Ah, tem TNT É porque você botou um em cima do outro assim, você achou, ficou da hora, bonito Ah, ficou bonito Ah, ficou parecendo uma prateleira assim, né? Meio moderno e tal, né? É Gostou não O público que eu te mostrar é muito top Você não tá entendendo É um negócio que pode revolucionar O quê? Você aqui, Tasha, também Rapidinho Você já vai falar É que eu tô muito empolgado aqui com a minha casa Eu queria saber O que é que Tasha deu pra fazer um teto solar aqui Um teto solar Ah, um teto de vidro É, um teto de vidro ia ser uma boa ideia Uhum Ah, ia ficar legal, né, não? Uma boa ideia Ia ficar, é Eu também não ia precisar botar tocha aqui Porque, tipo, não ia precisar de luz, né? Porque eu já ia iluminar tudo Pra fazer desse vidro aqui Eu acho que ia ficar legal, né, não? Pode crer É Não, então, mas é que assim Esse bagulho que eu descobri É muito revolucionário Porque dá pra fazer muitas troagens É com as pessoas Mas eu não acho que é mais legal Do que o meu papagaio aqui Eu tô até pensando em pegar outro papagaio pra ele Outro papagaio? Ah Vai virar um irmão, entendeu? E ele mora aqui na sua casa também? Ah, ele mora aqui comigo Aí eu tava pensando em trazer outro aqui E aí eu também queria te perguntar Se tu queria me ajudar a montar essa minha casa aqui Quer ajudar a montar agora? É Não, Nath Agora não Porque eu tava cansado, né? Mas eu queria saber Ideias, assim, do que fazer Do que colocar aqui Porque eu acho que Decorar lá mais aqui, né? É, depois eu vejo isso aí, viu? Eu vou lá Porque aí eu tenho mais coisa pra fazer Ah, já vai embora, já? É, já Já vou Ah, tá Tá bom, então Depois aparece aqui, então, né? Tá bom, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ai, mano Meu Deus do céu Que chato Caramba Eu não posso nem falar nada Não deu nem pra mostrar o negócio de ficar pequeno Também ele quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma trollagem com ele Ah, eu vou Eu vou Eu só preciso Eu preciso de um isqueiro Deixa eu ver se tem uma caverna por aqui Que eu vou precisar fazer ferro Não? Tudo bem? Não quer ouvir o que eu vou mostrar pra você? Então eu vou usar esse negócio pra trollar Eu vou Vou pegar aqui Vou fazer um isqueiro E vou transformar É Vou fazer um isqueiro E aí eu consigo fazer Acionar aquelas TNT Eu vou pegar aquelas TNT E mandou ele deixar aquelas TNTs Moscando também na casa dele Deixa, deixa, deixa Deixa eu ver Vou ver só Vou ver só Calma aí Não, tudo bem Não deixou eu falar Não, eu tentei falar um monte de vezes Eu ia mostrar um negócio mó legal De ficar pequeno Evolucionar esse mod Ah, deixa eu ver se tem ferro aqui Ai, tomara, tomara, tomara Tomara, tomara Ah, pra cá Meu Deus Tem uma cavara grande, hein Oh, ali Ferro, beleza Perfeito Então Vou começar fazendo aqui Isso aqui Vou fazer só um isqueiro rapidinho Deixa eu pegar Fazer uma picareta de pedra E aqui eu faço uma picareta normal Ai, ai Não, tudo bem Beleza Beleza Vamos ver então Essa casa Que demorou não sei quanto tempo pra ser feito Vou dar um jeito naquela casa rapidinho Rapidinho Aqui, vamos pegar Ferro Ferro E Diamante Só um ferro dá, né Não preciso nem pegar muito Beleza Então tudo bem Vamos vir aqui Já tá bom Agora pegar bloco pra fazer uma fornalha E Beleza Não, só preciso de um isqueiro Porque eu não vi isqueiro naqueles baús ali Também não vou arriscar entrar lá Sem estar com tudo pronto, né Eu vou lá Pego aquele Aquelas TNTs E vou acabar com a tua casa Eu vou pequenininha Ele nem vai ver eu entrando Ele nem vai perceber Deixa eu pegar aqui Fornalha Coloca pra assar aqui Opa Não é pedra não Que é passar É isso aqui Beleza Tem cascalho aqui Será? Não Bom Tudo bem Isso aí eu pego depois Beleza Um ferro feito Beleza O resto pode ficar aí Tchau É Tá Já tenho meu ferro Agora eu vou precisar de um cascalho Deixa eu ir na água ali Ih, tá ficando de noite, mano Ah, mas tem problema Tem problema não Não tem problema Ele vai achar que foi um creeper que explodiu também Na casa dele Vou pegar um cascalho aqui Deixa eu pegar aqui, ó Faz assim Dez anos pra quebrar o cascalho, mas beleza Aqui A gente vai lá em cima Calma aí Calma aí Aí Beleza Essa vai ser a melhor trollagem de todas, mano Tá, pronto Vamos tentar pegar o cascalho aqui Aí, foi Veio Veio rápido ainda, inclusive Pronto Vamos lá, galera Agora é o seguinte Eu preciso ficar pequena E chegar lá perto da casa Chegar lá perto da casa e entrar Vou na parte de trás ali Que tem já os baús Porque aí eu consigo já Ir direto naqueles baús E pegar todas aquelas TNTs E até Mano, vou pegar todos aqueles diamantes também Tô nem aí Ali, ó Ele tá ali Tá ali Deixa eu passar aqui Aí eu venho aqui E fico pequena Pronto Beleza, galera Agora é o seguinte Eu venho e quebro essa parte aqui Aqui Quebro aqui Nossa, boa Aqui Um diamante Agora, deixa eu ver Ali Preciso abrir aquele baú ali em cima, galera Calma Aqui Não Tá, beleza Agora, sobe aqui Sobe aqui Mano, tá difícil Sobe aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que abrir o baú de cima, cara Fazer um parkour Um parkour Pronto Ai, caí Ai, caí Não acredito De novo Tem que subir de novo Ai, vai, vai Não, não é possível, cara Não é possível, cara Não é possível subir Nossa senhora Eu preciso pegar esse Não, tá complicado, velho Não sei como que ele não viu Que eu abri o baú ainda Beleza Ai, caí de novo Meu Deus Escadinha 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 Beleza Agora vem Estranho Estranho Agora que você Tá vendo um barulho Estranho aqui É tu, papagaio Tá Eu tô ficando maluco Já, né Não é possível Calma aí Caraca, velho Deixa eu subir aqui Precisa abrir o baú de cima Tinha uma ideia Tinha uma ideia Já Quer passar Quer passar Aqui Beleza Vou fazer o seguinte Galera Vou Voltar Deixa eu ficar grande De novo Eu boto o bloco aqui E agora E agora sim Eu consigo alcançar Aquele baú Pronto Pronto Eu não sei Tô feito isso Desde o começo Meu Deus Do céu Agora vem aqui E pronto Muitas TNTs Muitas TNTs Muitas TNTs Muitas TNTs Eu não acredito que você fez isso Eu não terminei ainda não Eu não acredito que você fez isso Com a minha casinha Não, você não fez isso não Bela casa, hein Bela casa, hein Cuidado Ah, meus diamantes Ah, tô nem aí Seu diamante Não tem problema não Eu só peguei todos seus diamantes aqui, viu Não, demorei tanto tempo Pra pegar eles Ah, não Ah, ninguém vai não se enxergar Deixa o like Se inscreve, galera Valeu, falou E tchau Então, Azor Cada um pro seu lado E hoje Nós iremos ver Quem constrói o melhor Animalzinho aqui No Minecraft Então, cada um pro seu lado E vamos começar, hein Beleza Vamos lá, então Já começando a construir aqui Um animalzinho pet O seu lado, né Se você quer ficar do lado rosa Eu sempre soube Não, não, não Não, não Não, eu tava brincando É, eu sempre soube Que você ia querer ficar do lado rosa Ah, tu para, tá Sai fora Eu, né Eu, né Minha cor preferida é amarelo Repete comigo Amarelo Tá achando que eu sou a Dori, é? Repete comigo Amarelo Deixa eu ver O que eu vou fazer Vai, começa a construir Já sei Eu quero ver o que você vai fazer De animalzinho Qualquer animal pet, né? É, qualquer animal pet É, beleza Pode ficar comigo, então Qualquer um Qualquer um Ó, não vale espiar, não, hein? Não, eu sei que não vale Um, dois, um, dois Se tu espiar a minha construção Eu vou saber Aham, eu acho que eu não vou espiar Para que eu vou espiar a tua construção? Ah, sei lá Vai que tu dá um ataque de noobês aí É, eu vou construir um negócio muito melhor Do que espiar a tua construção? Tá maluco, menino? Não, tá bom, então Vamos ver Para que você acha que eu vou fazer isso? Será que é porque tu é noob? Eu? Noob? Será que é porque tu é noob? Qual foi a última vez que você construiu alguma coisa direito, Júlia? Respeita a minha história aqui, menino Qual foi a última vez que você construiu alguma coisa direito nessa sua vida de Minecraft? Sai fora Sempre, sempre Tá vendo? Nem ela não lembra, nem ela não lembra Sempre Sempre, sempre Eu quero só ver o que você vai fazer aí, hein? Eu vou fazer o meu Eu vou tentar fazer o meu personagem de desenho animado favorito, tá? Favorito? E ele, por sinal, é um pet também Tá? Tá, tá bom Ele é um pet Olha, o personagem de desenho animado complicou, hein? Complicou Você sabe qual que é? Não sei, não Por que eu não vou saber qual que é? Oi? Como que eu vou saber qual que é? Ué, será que você é minha amiga? Hum Já Você deveria saber qual que é meu pet, meu desenho favorito? Eu não sei qual que é seu desenho favorito Ah, assim que a gente vê quem é verdadeiro, quem é fácil É Olha o drama já Começou, começou Olha o drama Devia saber, tá? Todos os meus amigos sabem qual que é meu desenho preferido Só tu que não sabe Acredita que eu não sei? Acredita que eu não sei? Chore, chore 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 Ah, sai daí e tal, chato nele Ó, já tá em que parte do seu pet aí, hein? Ah, eu tô fazendo aqui o corpo dele Boa, eu também tô fazendo o corpinho Corpinho, corpinho Ih É assim? Acho que é assim Essa eu quero ver Essa eu quero ver Onde será que eu vou construir? Ah, eu não sei fazer, mano Pera, deixa eu ver Tá ficando esquisito, Júlia Tá ficando esquisito? É Não demora muito Vai ficar corrigindo aí o troço Como assim? Aí vai demorar muito Não é pra demorar Ah, para Deixa eu construir de boa Aqui que tem tempo que eu não construo também Ah, não quero nem saber O que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com seus problemas Não tem nada a ver com seus problemas Tranquilo, então Beleza Beleza Três Três Dois Dois Um Aqui, boa Agora só mais um aqui Seu animal começa com que letra? É... Ih, não sei Por que eu vou falar? Você vai saber Mas o que tem? É só a primeira letra Começa com o C O quê? C Ixi, acho que o meu também, hein O seu começa com o C? Começa É sério? Nossa, você tá parecendo mais o que eu não, né? Mas você falou que o teu é um personagem O meu não é um personagem Mas o meu é um personagem É, mas você falou que o seu é um personagem Mas o meu não é Ah, então tá bom Entendeu? Entendi, entendi O meu não é um personagem O seu é o quê, então? Ah, é só um animal Oxi Meu Deus O que eu faço? Tá aqui Eu nunca fiz Oxi Quase que eu falei Opa Ó, você não ouviu nada Ih Você não ouviu nada, tá? Ih Vou fazer uma versão dele bem Minecraftizada Porque, olha Eu não tô Eu tenho que treinar minhas habilidades Construtíferas Construtíferas Acabei de inventar essa palavra É boa, né? Pode falar que é Não Ih, foi Invento mais palavras também Invento mais palavras também Ai, ufa Ah, que chata Ô, Júlia Hoje eu tô que tô, arrasou O seu pet Por acaso Tá, por acaso Tem Rabo Tem Quatro patas Tem Não dá Então o seu pet tem Focinho Tem O meu ainda não Não tem Por enquanto Mas também, né? Tem muito pet que é desse jeito Se você for ver Se o meu pet tem quantos olhos? Dois Não tá mais escudida? Caramba Que coisa Menina Nossa Ainda bem, né? É, né? Eu não conheço Acho que um pet Com mais do que isso Pra falar a verdade Ou menos, né? Ou menos É meio bizarro Como é que tá o andamento Do seu aí, hein? Ah, tá indo, né? A gente vai tentando aqui Não sei se tá ficando Muito bom, não Mas é isso É isso aí Vou ficar aqui, então A gente tenta Só pra acabar A gente tenta, né? Razão Pento Meu Deus O que eu faço aqui agora? Só vai faltar a cabecinha dele Acho que só vai faltar a cabeça pra mim aqui, hein? É, só a cabeça? E o seu? O meu também Já tô terminando o corpo aqui Aí só vai faltar a cabeça Caraca A gente tá praticamente igual, então É, tamo no mesmo time Boa Então tá bom Agora aqui Ó, o corpinho dele tá feito Agora vou fazer um pescocinho aqui É isso aí É sobre isso, Razor É sobre É sobre Ah, Júlia É muito difícil fazer um pet, mano É, né? Que coisa Ah, você não é um pet Você podia ter feito qualquer animal, né? De qualquer jeito Ah, mas a gente tem que fazer bem feito, né? É Pra mim ganhar a gente ir Depois a galera vai votar, não vai? Quem ganhou? É, vai Então Tem que fazer uma coisa bonita É Realmente, tem que fazer Aqui Tô acabando Para Não, 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 não Só falta o rosto Para, Júlia A cabeça, né? A cabeça, no caso Calma, eu vou Não me apressa, não Não me apressa, não Senão eu fico desesperado Eu não faço as coisas direito Tá bom Então aí Aqui Você vai conseguir, Razor Então tá bom Falta, falta Tem muito tempo ainda? Como é que tá aí o tempo aí? Então, o tempo É Não tem tempo Ah, então maravilha O tempo não tem tempo Mas Dá pra me terminar Aqui Fazer ele sorrindinho Vai ficar muito legal Será? Não sei se vai ficar muito legal Tá devolvendo Não, meu Ó, Razor Não sei se vai ficar muito legal Não Oi? Não sei se vai ficar muito legal Seu não Ah, isso é inveja, né? Inveja que fala, né? Não é que fala Como diz um amigo meu aí Inveja é uma coisa Que vai destruir o mundo Inveja é algo É isso aí Concordo que eu sou amigo aí, mané Ah, pera O meu pet tem uma coleira azul Esqueci Vou botar aqui, ó O meu pet começa com C Ah É, depois tem A C, A O meu também O meu também Nossa, quase que eu vi o seu inteiro agora Aí depois É C, A, P Quê? É, C, A, P C, A, P? É Que bicho que é esse? Cap Capivara É sério que tu tá fazendo uma capivara? É Mano, uma capivara? É uma capivara Como assim, Júlia? É, resolvi fazer uma capivara Acho que vai ficar legal Tá ficando engraçado Mas você tá falando? É Quero ver essa capivara aí depois Você sabe como que é uma capivara? É lógico Aqui perto de casa tem um monte Ah, tá Ah, tá Bom mesmo Parece um porquinho da Índia Só que é grandão Não é isso? É, isso aí Exatamente Então Ela ficou perto do riozinho Ó, tô quase acabando, hein? Eu tô acabando a cabecinha dele Tá Ixi Boa, tô quase acabando Eu não Como é que tá aí? Eu não tô acabando, não Calma aí Ó, eu já Só vai faltar Ah, faltam as orelhas Espera O que é isso da orelha? É Eu ainda não tô acabando, não Calma, me pressiona, hein? Não, tô pressionando, não Ah, tem um detalhezinho também Amarelo Amarelo, 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 amarelo Ah Ué, não tem lã amarelo, não? Achei E aqui a gente faz assim Tá, tô acabando Ah, moleque Vai ficar muito legal O meu também, hein? O meu também, hein? Para de mentira Só pra poder deixar com medo Caraca, eu não sei qual que é o seu desenho favorito, Razor Não sabe? Não Meu Deus, Júlia É, eu não sou uma amiga Ah, então você vai ter que descobrir aqui Que eu também não vou falar agora, não Eu não sou uma amiga de verdade, Razor Não sei se eu sou o seu desenho favorito Tô vendo Tô vendo Nossa, essa orelha aqui ficou Meio tchantia Meio quê? Sabe qual é a orelha tchantia? Meio tchantia O que é a orelha tchantia? A orelha tchantia é uma orelha esquisita Ah Tudo que você vier eu falar no tchantia É que é esquisito Entendi Então, beleza Pronto Fazer ele orelha lindinho Porque ele Ele é grandão Ó, tá acabando o tempo, hein, Razor Ah, não, para Tu falou que não tinha tempo? Agora tem Ah, tu falou que não tinha tempo Agora tem tempo Mas não vou no grito Agora tem Ah Acabei Acho que eu acabei Deixa eu ver, pera Acabou Ih, não, pera Tem que quebrar só um pouquinho aqui em cima Só Aqui Olha se ficou melhor assim Ficou Mais ou menos Ah, ficou legal assim Aí parece que tá uma mais abaixadinha que a outra Eu vou deixar ele assim Acabei Tá Tô acabando Ah, moleque Olha só Pera só um pouquinho Que eu já vou te mostrar Tá Aqui Beleza Tô quase, hein, Razor É, eu acabei Acabou? Vou só botar agora então umas pintinhas dentro enquanto você tá fazendo isso daí Ele tem pintinha? O meu tem O meu não Tu não sabe ainda qual que é meu Não O meu pet? Não Poxa, eu dei várias dicas Eu sei que é um cachorro Porque a letra ficou fácil Vai dizer que não Ah, é um cachorro Vai dizer que não ficou fácil a letra É, é um cachorro Então tá Tô acabando aqui Assim Assim Últimos detalhes Oi, aí? Como é que tá aí? Calma aí Mas acabou ainda? Não, tô nos últimos detalhes aqui Calma aí Tá Pera aí Assim Aí Aqui Vem assim Aí Você ficou muito bonita Acho que essa aqui é a minha melhor construção em meses É? E tudo na minha cabeça, tá? Nossa Eu não sei não Você tá copiando da internet Claro que não Você tá doida, é? É, Razor Tô quase, hein? Tô quase Vai Tô te esperando então Pera aí Beleza Eu acho que É, já acabei mesmo Acabei Tá Três Vamos, Julinho Eu quero ver o seu Três Você vai tirar a parede? Não Calma aí Calma aí Não, você vai vir aqui Três Dois Um E vai Pode ir Dois, três E Tcharam Como assim? Como assim? Ah, como assim? Ah, como assim? Mano Ah, não Tu copiou meu cachorro Não Tu copiou meu Tu copiou meu Scooby-Doo na caruda É sério, Júlia? É sério que tu ficou meu Scooby-Doo na caruda? Isso aqui é o meu Scooby-Doo Isso aqui, tá? Você tava fazendo o Scooby-Doo? Mano, tu para, tá? Que meu Scooby-Doo tá só de bola Tu tava fazendo o que então? De arruela Te copiando Ai, que chato Mas como é que você me copiou Que eu não vi você indo ali? Porque eu fiquei pequenininha Olha eu aqui Dá pra me ver? Não dá Não dá pra ver Eu tô pequenininha Atrás de você, galera Pera Eu não tô te vendo Pera, vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Exatamente Aqui, ó Deixa eu ver Fica pequenininha Nossa, mano Não dá pra te ver Tu tá igual uma pulga Não, menor que uma pulga Coloca aí Usa aí pra você ver Deixa eu ver Me empresta Me empresta E pra voltar ao normal depois? Tô Nossa, velho Nossa, dá pra ver mesmo Mas como é que você via a minha construção? Me empresta aí o negocinho Andando Eita, calma aí Que eu tô tentando te dar o troço Mera, deixa ele parar Deixa ele parar Caraca, gigante Não, mas aí como é que tu fazia pra, tipo Eu amentei o campo de visão, pô Ah, esperta Nossa, que chato Então é o que ganhei Porque essa construção aqui é igual a minha Não, você não ganhou nada Porque você foi trollado Galera, deixa o like Ganhei, tá? Ganhei Eu fiquei o que inteiro Tentando adivinhar qual que era a porcaria do personagem que tava fazendo Porque não tem nada a ver com o Scooby-Doo Porcaria não Pra você é senhor Scooby-Doo E o meu ainda foi mais magrinho Que eu esqueci de botar ele na lateral Mas era o Scooby-Doo o tempo inteiro Galera Galera, deixa o like Se inscreve, ativa o sininho Se inscreve no canal do Razor também Dá tchau aí, Razor Tchau, tchau galera Eu ganhei Ah, valeu, falou E tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau